4, 4, 2, 2, 2 4, 4, 2, 2, 2, 2 Ficule Camerina agora vai 4, 4, 2, 2, 2 4, 4, 2, 2, 2 Ficule Camerina agora vai Domingos e Camerina é pelo povo Com ele o trabalho vem em dobro É o homem da cidade e do campo União e trabalho pelo povo 4, 4, 2, 2, 2 É nele que eu vou votar Com o prefeito Renanzinho agora 15 vai Nossa vida melhorar 4, 4, 2, 2, 2, 2 4, 4, 2, 2, 2 4, 4, 2, 2, 2 Domingos e Camerina vai Agora vai 4, 4, 2, 2, 2 4, 4, 2, 2 4, 4, 2, 2 Domingos e Camerina agora vai É Domingos e Camerina É 4, 4, 2, 2, 2 O homem que trabalha pelo povo O homem da cidade e da zona rural União e trabalho pelo meio do povo Junto com o prefeito Renanzinho Agora é 15 pra nossa vida melhorar Agora vai Domingos e Camerina pelo povo Com o homem da cidade e do campo União e trabalho pelo povo 4, 4, 2, 2, 2 É nele que eu vou votar Com o prefeito Renanzinho agora 15 vai Nossa vida melhorar 4, 4, 2, 2, 2 4, 4, 2, 2 O bimbo de Camerina agora vai 4, 4, 2, 2, 2 4, 4, 2, 2 O bimbo de Camerina agora vai 4, 4, 2, 2, 2 É Domingos e Camerina, viu? E 4, 4, 2, 2, 2 O bimbo de Camerina agora vai Vai, 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 vai Simbora, bimbo de Camerina Domingos e Camerina agora vai Agora vai